Quem pediu pra Deus curar, quem pediu pra Deus revovar, se prepare, se prepare Ele já ouviu o seu cabelo, e não mandou ninguém pra lhe representar Ele mesmo veio, é real sua presença, aqui neste lugar, joga a mão pra cima e dá glória a Deus Quando Ele chega, a doença não atenta, vai embora, quando Ele chega, a situação muda da mesma hora Quando Ele chega, quando Ele chega, Ele já chegou aqui, quem pediu pra Deus revovar Seja renovado agora, quem pediu pra Deus curar Seja curado agora, quem pediu pra Deus restaurar Ele já está restaurando, Ele já está perdoando Porque Ele veio, Ele veio, Ele está passando aqui, Ele veio Ele veio, Ele veio, ele veio, ele veio, ele está passando aqui, Ele veio Viva Ele a vida Pra derrubar os pão Ele vem Levante a sua mão Você está sendo curado Você está sendo renovado Foi que Ele veio Você está sendo curado Você está sendo renovado Foi que Ele veio Levante a sua mão e a barra já Glória a Deus Receba E leve o meu soco Receba o homem de Deus Vamos lá E não mandou ninguém Pra lhe representar Ele mesmo veio É real sua presença Pra te instigar Quando Ele chega Quando Ele chega A doença não abenca Marrava bem só Quando Ele chega Quando Ele chega Ele já chegou aqui Quem pediu Quem pediu Pra Deus renovar Seja renovado Para Deus curar Seja curado Agora Quem pediu Pra Deus restaurar Ele já está restaurando Ele já está restaurando Ele já está perdoando Porque Ele veio Ele veio Ele está passando aqui Ele veio Fica Ele aí Fica Ele aí Ele veio Fica a terra Onde estão Ele veio Levante a sua mão Levante a sua mão Ele já Você está sendo renovado Porque Ele veio Você está sendo renovado Você está sendo renovado Porque Ele veio Levante a sua mão Ele já rachada A senhora dela É que você está Onde Ele veio Ele veio Ele veio Ele veio Ele veio